Deus está contigo nessa caminhada Deus está contigo nos dias mais difíceis da tua vida Estás aqui, movendo entre nós Te adorarei, te adorarei Estás aqui, dando destinos Te adorarei, te adorarei Estás aqui, operando milagres Te adorarei, te adorarei Estás aqui, transformando nossas vidas Te adorarei, te adorarei Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, esse é quem tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, esse é quem tu és Estás aqui, tocando os corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui, curando o mundo Te adorarei, te adorarei Te adorarei, te adorarei Estás aqui, transformando histórias Te adorarei, te adorarei Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, esse é quem tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, esse é quem tu és Enxuga as lágrimas Restaura os corações Tu és a resposta E aí? Jesus Enxuga as lágrimas Corações Tu és a resposta Jesus Jesus Meu Deus Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem tu és Meu Deus Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Caminho no deserto Luz na escuridão Luz na escuridão Meu Deus Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem tu és Meu Deus Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Meu Deus Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus É quem tu és É quem tu és A palavra do nome do Senhor Jesus Ele faz milagres Ele faz milagres Ele vai fazer um milagre nesse deserto Que você tá fazendo, né? Só Ele pode fazer O que homem nenhum pode fazer Deus pode fazer Só Ele Quando eu estava Doente Com depressão Por causa da morte da minha mãe Ninguém podia me ajudar Os médicos Falaram pra mim Olha Seus exames estão normais O teu problema é na alma Só Deus podia me ajudar E eu busquei na palavra de Deus Quem precisa cura E o Senhor me consolou E Ele me disse uma madrugada Sua mãe Está comigo curada Quem precisa de cura É você agora E eu sou a cura Eu tenho cura pra você E o inimigo que queria parar o meu ministério Lá no comecinho Nos meus primeiros CDs Ele tem que engolir Agora caminho no deserto Meu décimo quinto trabalho Para a honra e glória do Senhor Jesus Amém